A cilada que pode acabar com os teus planos, as três sementes do medo. Presta atenção nisso. Medo da crítica. Enquanto você estiver focando no medo da crítica, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito? O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas simplesmente vão pensar quando eu abrir a minha boca, quando eu fizer algo poderoso? Quando eu entrar realmente pra cumprir minha missão? Quando eu fizer algo a mais? O que as pessoas vão pensar? Medo da crítica é um medo avassalador que vem matando, sepultando os sonhos ao redor do Brasil e do mundo. Presta atenção nisso. Nesse vídeo eu vou te trazer três medos que são ciladas da sua mente, mentiras que a sua mente conta pra você. Pra que você não cumpra teu propósito, pra que você não entre em ação. O medo da crítica é mais poderoso do que o medo da morte. O medo da crítica, ele é mais poderoso do que o medo da enfermidade. Então preste bem atenção. Quando você, sua mente soltar, aqui ó, quando despertar na sua mente, quando você tiver o desejo de entrar em ação, tem o desejo de entrar em ação, essa emoção vai gerar algo poderoso em você. A sua mente vai falar assim, não entre em ação que as pessoas vão te criticar. Vão falar que você é brega, que você é feio, que você é ridículo, que você não vai dar em nada. Presta atenção nisso. É tudo mentira da sua mente. Enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei em silêncio, eu vi as pessoas crescendo, prosperando e eu simplesmente tendo os mesmos resultados. A sua transformação, a sua liberdade está em quando você abraçar todos os teus medos. Sabe você abraçar ele e falar o seguinte? Presta atenção nisso. Medo, você é bem-vindo aqui, mas eu escolho governar sobre você. Medo, você é bem-vindo aqui, mas eu não aceito ser comandado por você e a partir de agora eu vou governar você, eu vou comandar você. O medo da crítica tem paralisado as pessoas. Só que você precisa entender de uma vez por todas que a crítica de qualquer pessoa, qualquer pessoa, não representa quem você realmente é aos olhos do Criador. A crítica de qualquer pessoa não representa quem você é na sua origem. Quando você foi projetado, mesmo antes do vento da tua mãe, Deus já sabia realmente a forma exata de você vir para o mundo e governar, e você ser um verdadeiro sucesso. Então a sua digital, ela não é semelhante à de ninguém. O seu estado físico, o seu rosto, o seu cabelo, a sua pele, ele não é exatamente igual à de ninguém no mundo. Ou seja, você é único. Não espere ser elogiado por ninguém, não espere aprovação de ninguém, sendo que você já tem aprovação de quem te criou. Se você não tivesse aprovação do Senhor, você nem estaria aqui mais, você nem estaria vivo mais. Ou seja, você tem aprovação dele para que você possa entrar em ação. Então, todas as vezes que o medo da crítica é setar a sua mente, tentar roubar a sua mente, você fala com a sua mente, fala assim, ó, obrigado pela informação, mas eu escolho entrar em ação. Porque você não consegue viver o sobrenatural de Deus na sua vida se você não entrar em ação e você for criticado. Crítica de menos, sonhos pequenos. Crítica de mais, eu estou entendendo que eu estou dentro do propósito de Deus. Jesus foi criticado, Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi espancado, Jesus foi pregado na cruz. Agora, se ele ficasse paralisado com simplesmente o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, presta bem atenção, a partir de hoje você vai aprender a vencer a crítica, o medo da crítica. Não espere, não espere nada de ninguém, espere 100% toda a validação que você já tem de Deus poderoso, que está lá, criador do céu e da terra, criador da minha vida e da sua vida. Existem outros dois medos que estão te paralisando, outros dois medos que estão te barrando, mas para que você possa acessar isso, se inscreva nesse canal, se você ainda não se inscreveu nesse canal, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque a minha missão com você é fazer você governar, viver uma vida sobrenatural, viver uma vida de prosperidade, abundância plena e felicidade. É isso que você vai encontrar nesse canal, todos os dias, às 18 horas eu posto um vídeo novo para você. O segundo medo que você precisa entender que está te paralisando, é o medo, presta atenção nesse medo, que ele vai fazer com que você se liberte hoje de uma maneira única. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu tenho o domínio do que eu estou fazendo realmente? Será que eu vou dar conta do que está acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai saber enquanto você não entrar em ação. Entra em ação. Eu sempre gosto de dizer uma frase que quando você se depara com uma boa oportunidade, e você não sabe como lidar com aquilo, não sabe como fazer aquilo, aceite essa boa oportunidade, faça isso, e depois no meio do caminho você descobre o como você vai realizar aquilo. Só que uma pessoa que tem medo realmente de não ser boa o suficiente, ela nunca vai aceitar uma boa oportunidade. Anota isso aqui, nós fomos projetados na nossa criação por Deus com toda a potência. Piero, o que é potência? A potência é poder, poder que vem direto de Deus, ou seja, quando nós nascemos foi colocado dentro de nós uma semente chamada poder dentro de nós. Só que habilidades é algo que eu compro, poder eu nasço com ele. Só que quando eu entendo de uma vez por todas que eu me acho que eu não sou capaz o suficiente, não sou bom o suficiente, eu fico limitado o tempo todo. A minha mente me boicota, ela me corta, ela fala, não vai porque não é para você, não vai que essa oportunidade não é sua, não vai porque você não vai dar conta, não vai porque você não vai conseguir. É mentira. Converse com a sua mente. Quando ela desplugar, quando ela plugar isso em você, quando ela vier esse insight em você, você fala, mente, obrigado pela sua informação, mas eu sou muito capaz, porque no meu nascimento foi colocado o poder do Espírito Santo dentro de mim e por conta disso eu vou e vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Enquanto você não parar e não desistir, vai dar certo. Todas as vezes que você parar, desistir ou simplesmente nem entrar em campo, é impossível dar certo. Então presta bem atenção nisso. Este medo que você tem de talvez não ser bom o suficiente, ele vai ser vencido a partir do momento que você topar, entrar em ação, colocar o ti em ação, mas colocar com a máxima fé, coragem, ousadia. No começo você vai ficar um pouco talvez suado, no começo talvez você vai ficar um pouco, relaxa, o Espírito Santo está junto com você, faça como eu faço, faça como eu fiz. Segura nas mãos de Jesus, nas mãos do Espírito Santo e fala, pai, eu não estou sendo capaz de ir sozinho, eu gostaria que o Senhor fosse junto comigo, que o Senhor me capacitasse ainda mais. Senhor, me dê a estratégia certa, coloque as pessoas certas e eu vou, porque eu tenho certeza que aqui está a resposta para um próximo nível da minha vida. O terceiro medo é o medo de não ser aceito. Você tem medo de não ser aceito pelas pessoas? Você tem medo de simplesmente chegar em uma roda de pessoas novas e você não ser aceito ali? Por isso que você se fecha tanto, por isso que você fica tão isolado, por isso que você fica sozinho, por isso que você se cala. Só que deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ser aceito pelo homem se você já foi aceito por Deus. Vai aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, saiba uma única coisa, não existe ninguém, 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 ninguém melhor do que você, do que melhor do que eu. Nós somos iguais, somos frutos da mesma criação, do mesmo Criador. Se não existe ninguém melhor do que eu, eu preciso entender que, não importa se é um mendigo, se é um multimilionário, se é um bilionário, se é alguém que está passando por um período difícil, não importa. Somos do mesmo Criador. Ou seja, eu preciso aceitar todas as pessoas e se mesmo essas pessoas não me aceitarem, está tudo bem. Sabe por quê? Eu já fui aceito por ele. Então, eu não estou aqui para ser aceito por você. Porque eu já tive a aceitação do Pai. Eu estou aqui simplesmente para entregar para você o que eu posso te dar de melhor. E se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, está tudo bem. Está tudo certo. Vença esse medo de não ser aceito, porque isso é uma selada, é uma mentira que o inimigo coloca na sua mente para que você se sinta sozinho, rejeitado, isolado. Certo? Vença isso. É uma mentira. Falamos de três medos aqui. A crítica do outro não te torna pior, o elogio dele não te torna melhor. Medo de não ser bom o suficiente. E medo de simplesmente não ser aceito. Esses três medos são os três maiores medos que estão roubando sonhos de milhões, que são bilhões de pessoas no mundo inteiro. Que você possa, através desse vídeo, entender que é tudo uma mentira, uma selada da sua mente e que você possa, a partir de agora, entrar em ação. Porque quando você abraça esses medos, você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, que você tem a mente de Cristo. Você entende que esse medo não te pertence. Se esse vídeo plantou uma semente de prosperidade na sua vida agora, se esse vídeo plantou um gatilho, virou uma chave dentro de você, que você possa dar um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Mas mais do que isso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva nesse canal, Manda esse canal para o máximo de pessoas que você ame realmente, para que essas pessoas possam vencer o medo assim como você está vencendo agora. Certo? Conecta aqui sua fé na minha fé. Eu declaro paz, poder, prosperidade, sobrenatural, sobre sua vida agora. Tamo juntos. Até o próximo capítulo desse canal.